18 de setembro de 2016, cidade de Pioz, Espanha. Naquela tarde, o cheiro ruim e a ausência dos moradores de uma casa chamavam a atenção. Quando a porta da residência foi aberta, o terror se revelou. Pai, mãe e dois filhos, todos brasileiros, estavam mortos há um mês. O autor de tudo era mais próximo do que se imaginava. O próprio sobrinho de Marcos, Marcos, o chefe da família. Patrick, um jovem de 20 anos, arquitetou tudo e ainda teve a ajuda de um amigo via WhatsApp que estava no Brasil. A chacina de Pioz ganhou uma série espanhola e chega agora ao país através da HBO Marcos. Mas será que a produção realmente vale a maratona? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Odete Reutemann, posso perguntar para o doutor se você, doutor, doutor, minha filha é normal. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê que eu falei isso, porquê que eu faço essa pergunta, porque tem a ver com um livro com um dos autores. É uma história muito, muito, muito interessante como tudo, como comportamento humano, crime e tudo mais. Mas antes não, Odete Reutemann, você é normal. Agora eu te pergunto, o seu pai é normal? Viu? Ela falou que não. Mas que bom que eu não soube. Então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque, sim, nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe, venha comigo até o final deste vídeo, que traz, que a gente vai conversar sobre um caso que eu já falei aqui no canal, que é o caso da chacina de Pioz. Aqui no canal você encontra uma entrevista grande, em duas partes, que eu fiz com o tio do Patrick, que também é irmão do Marcos, que é a vítima, cunhado da Janaína, que é a mulher do Marcos, a outra vítima, e também tio dos dois filhos do Marcos e da Janaína. É um crime que une família, amigos, dinheiro, também mídias sociais. É o crime, talvez um dos crimes mais bárbaros cometidos por um brasileiro que não tenha sido em solo brasileiro, ou terá sido também em solo brasileiro. Porque não tem apenas o Patrick nessa história. Também existe um outro personagem, que é o Marvin, que é o amigo do Patrick, que estava aqui no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba, enquanto o seu amigo estava lá em Pioz, fazendo um massacre. E o mais doido é que ninguém consegue entender por quê. E ninguém consegue entender por quê que o Patrick fez isso com a família, e muito menos por que que o amigo dele na Paraíba, em João Pessoa, na capital, João Pessoa, ficou assistindo a tudo praticamente online. O que leva uma pessoa a assistir a uma barbárie, o que leva uma pessoa a fazer uma barbárie, contra os seus mesmos, contra as suas pessoas, contra o seu sangue. Uma das coisas mais impressionantes desse crime, que foi agora retratado por uma série documental, produzida na Espanha e licenciada no Brasil pela HBO Max. Já antecedendo, não é uma produção a HBO. A HBO apenas comprou os direitos para poder passar no Brasil. De antemão, eu já digo que a série não é boa. E eu falo isso com muito pesar, porque essa é uma história sobre a chacina de Pioz, que qualquer grande documentarista de crime, que eu vou entrar todos esses pontos aqui sobre a série lá na frente, conseguiria construir toda uma estrutura de narração, de contar uma história, porque a história em si já existe. O que precisava era de um bom contador de histórias, o que não acontece nessa série. É uma pena, porque... Se vale ou não vale a pena ser vista, vamos falar mais para o final. Mas é uma pena, porque esse é um crime que une todos os elementos que nos atrai de alguma maneira, para entender, não sensacionalisticamente falando sobre o crime, mas principalmente sobre o comportamento humano. É um crime em família, que destrói todas as pessoas que estão ao seu redor, que une laços de sangue, laços amorosos, laços fraternos, amizade, rede social, internacional, porque isso é um crime que se tornou internacional. E você não vai ter essa dimensão toda que eu estou te contando na série. A série não abarca tudo isso, a série, inclusive, eu acho que ela padece do mesmo problema do documentário da Isabela Nardone, é um passador de pano ali, que minha mãe de Deus, senhora Jesus, Jesus Cristo. É de... é uma coisa... Mas vamos falar da série mais para frente, porque nós vamos agora entender, de fato, o que aconteceu ali em Pioz, lá em uma cidade perto ali de Madrid, na Espanha. Como todo mundo já sabe, eu gosto de contar quem são os personagens. Vamos começar pelas vítimas, que vão se interligar imediatamente com o autor. O Marcos vem de uma família lá da Paraíba, também assim como a Janaína, e ele sempre foi uma pessoa que tentou fazer a vida fora do Brasil. Isso é uma característica que o Valfran, o irmão dele, nessa entrevista que eu fiz, que está aqui no canal, conta muito bem a saga do próprio irmão. O irmão tentou várias vezes morar fora do Brasil, ele começa com alguns... Ele é um empreendedor, além de tudo. E o empreendedor nem sempre consegue empreender na sua primeira jogada. Muitas vezes ele empreende por aqui, cai, volta, ok, né? E ele estava nessa toada de várias possibilidades. Em um certo momento, na Espanha, onde ele já morava também, ele abre uma empresa de construção e ele acaba conhecendo... Quando eu falo em uma empresa de construção, gente, não é que ele construa prédio, são aquelas empresas de construção que tem nesses locais que você vai e faz pequenas reformas. O nosso faz tudo aqui no Brasil. O nosso... Aquela pessoa que você chama, como é que fala? Mestre de obras no Brasil, ele consegue ter que fazer uma reforma, ele consegue, traz o pintor, traz isso, ele mesmo põe a mão na massa e resolve. Porque as pessoas começaram... Ah, ele tinha uma construtora? Não, é que fala uma construtora. Então, a gente também tem que, às vezes, pôr um pouquinho a ansiedade do lado. E tentar entender o que as pessoas estão falando. Aí o Marcos conhece a Janaína pelo Facebook. A Janaína na Paraíba. O Marcos já acabou de abrir essa empresa, se apaixonar loucamente pela Janaína online, larga tudo lá na Espanha, deixa pro sócio dele e vem embora pro Brasil e fica aqui com a Janaína. Aqui eles têm uma primeira filha. Eu não vou falar o nome das crianças, porque eu sempre acho triste demais quando uma criança morre, principalmente numa situação como essa, e vão ser muitos nomes. Então, eu vou me ater a alguns, eu não vou me ater a todos. Mas ela tem a Janaína e o Marcos, já casados. A Janaína fica grávida, é por isso que eles casam. Então, nasce a primeira filha. Uma menina linda, 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 que aparece bastante na série, e também vou falar de uma cena, vou lá agora. Na série, pra mim, peca uma das coisas, é que ela começa com uma cena da menina e do menino, que eles têm dois filhos, né? Vou chegar no segundo filho, mas já fazendo esse corte já aqui, pra gente já falar dessa parte, porque vai que eu esqueço lá na frente, depois eu fico nervoso. Porque a gente, eu falo assim, sabe? Eu vou falando, né? Eu tenho aqui uns caderninhos, umas anotações pra não esquecer, mas eu não fico lendo TP, não faço nada disso. Bom, nada contra quem faz. Eu não faço. Então, por isso que às vezes eu esqueço coisas. Mas a série começa com a cena, eu acho terrível, que é a menina, a filha do Marcos e da Janaína, brincando com o irmãozinho no quintal da casa, onde tudo vai acontecer. E o pai, o Marcos, fala, dança Maria, dança Maria, que é o nome da menina, dança Maria, dança Maria, e a Maria dança. Gente, a menina está de calcinha, o menino está de cuequinha. Já falamos inúmeras vezes aqui, a gente que fala de crime, e aí é onde eu vou entrar lá na frente, na série, que eu acho que as pessoas que fizeram essa série não entendem de crime, e isso eu acho às vezes um problema, porque crime é uma coisa muito, muito particular. Você tem que saber estruturar. Ele começa com essa cena, com essa menina dançando, de calcinha, o menino de cueca. Cara, quantas vezes a gente já falou aqui, não coloque fotos dos seus filhos no Instagram, principalmente desnudos. Por quê? Para o pedófilo, aquilo é um filé mignon. Começa a sério, eu fico assim, a menina está de calcinha, se banhando com esguicho, e rebolando. Eu falo, gente, não, isso é lindo para o pai, isso é lindo para a mãe, isso é lindo para a família, mas não se coloca isso. no ar, internacionalmente, não se põe. Quantos pedófilos podem estar tirando print, gravando, e isso está viralizando, não se faz isso. E se a pessoa entende crime, nunca, nunca, jamais colocaria essa cena. Por mais fofinha que seja, porque aos olhos do pedófilo não será uma cena fofinha. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, e quando uma produção de crime começa dessa maneira, com essa cena, eu já olho e falo, hum, tem coisa esquisita, não vou gostar. Mas, voltando para a história do Marcos e da Janaína, tem a primeira filha, e o Marcos resolve voltar para a Espanha para tentar novamente a vida fora do Brasil. Janaína gosta da ideia, porque seria uma oportunidade, uma experiência, tudo mais, e eles três embarcam lá para a Espanha em várias cidades. Ele não fica, ele vai, Piós é a última, ele passeia por algumas cidades. Onde ele vai? Com a ajuda do Valfran, inclusive, porque o irmão do Marcos, o Valfran, ele foi jogador de futebol muito importante na Paraíba, e também fez uma carreira na Europa. Então, ele tinha uma desenvoltura maior que o Marcos, conhecia mais gente, e ele ajudou o irmão a conseguir emprego, a conseguir casa, o que se espera de um irmão, se ele pode te ajudar. E o Marcos, assim, foi trabalhando em várias coisas, ele estava trabalhando, por último, uma churrascaria, acho que era brasileira, inclusive, ou uma parrilhada espanhola, numa rede de restaurantes. E ele já estava querendo empreender, inclusive. Mas o Marcos e a Janaína vão lá para a Espanha, junto com a filha mais velha, e logo em seguida, a Janaína vai ficar grávida do seu segundo filho, um bizuguinho, um menino, que minhas, nossa, que coisinha mais linda. Ai, meu Deus, são os anjos que Deus leva, né? Vai se entender o que que acontece. Talvez eles tenham sido a porta para que esse Patrick fosse descoberto, e aí outras pessoas não morressem. Acho que tem uma certa, uma certa trajetória de cada um, e eu sempre tento ver por esse lado, porque senão seria desumano e cruel demais, se a gente não tivesse algo a mais. Mas ok. A Janaína e o Marcos estão lá, vivendo as suas vidas. muitos se falam, tanto que na série isso mostra bem, a doutora Solange Breta já havia levantado isso na entrevista que eu fiz com eles. Eles vão terminar ali por Madrid, numa casa, onde uma mulher alugar quartos. Foi até que eu falei para a Solange, uma pensão. Aqui eu chamo de Airbnb. Mas é pensão. Aqui está tudo bem, só que chama pensão, é só porque assim você consegue entender que eles eram um casal batalhador. Ele trabalhava, a Janaína não estava trabalhando, mas a Janaína estava cuidando dos filhos e o Marcos estava batalhando a vida deles. Então assim, eles moravam num apartamento, eles moravam num quarto dentro de um apartamento de uma senhora. Tá? Quarto de formação. Em paralelo a isso, nós temos uma figura chamada Patrick. O Patrick é filho da irmã mais velha do Marcos e do Valfran, que tem ainda outros irmãos. Tem mais uma irmã, mais uma coisinha. Essa irmã mais velha, eu vou falar o nome dela que o tempo inteiro se fala, que é a Soraya, essa irmã mais velha tem três filhos, duas meninas e o Patrick. Pelo que foi explicado, os pais do Patrick, a irmã do Marcos e a irmã do Valfran, a Soraya e o marido vão para Altamira no Pará. Meu Deus, Altamira é uma cidade que está sempre se reaparecendo, dos imasculados, agora se ligou até o caso da chacina de Pioce. Em Altamira, eles têm o Patrick. O Patrick parece que é natural de Altamira no Pará. Tanto que eu acho estranho uma coisa que ele vai falar lá na frente de uma sua casa, mas ok. eles conseguem, parece que o pai é médico, o pai do Patrick, bem sucedido lá em Altamira, fez uma rede de algumas coisas, a mãe tem uma franchise de uma escola de inglês e eles estavam vivendo muito bem ali. As filhas foram crescendo e vão para a Paraíba para estudar faculdade e tudo mais, porque eles têm essa raiz muito forte na Paraíba. As meninas voltam, ficam lá na Paraíba. O Patrick vai crescendo em Altamira. Vai chegar um ponto que isso é fundamental para a construção da personalidade ou da ausência de empatia ou da psicopatia do Patrick. Por que eu estou falando psicopatia? Porque ele foi, inclusive, laudado, então ele é um psicopata de fato. O Patrick, em determinado momento, e o menino uma coisa, o menino vai crescendo bonito, sarado, o que eu estou falando disso tudo? porque você tira aqueles elementos, ah, era o gordinho, era isso, era o aquilo. O que não significa que uma pessoa não pode sofrer bullying por ser uma pessoa socialmente mais aceita. Mas, ele tinha mais possibilidades de lutar contra isso. O Patrick vai crescendo, ali, lá pelos seus 15 anos, ele tem uma atitude que já mostra muito bem o que ele é. ele esfaqueia um professor em sala de aula e parece que um professor muito adorado na escola. Dá uma facada no pescoço profunda e uma aqui na lateral. O moço não morreu, professor, porque Deus não quis, porque o Patrick errou, mas ele não morreu por pouco. Não é que assim, ele não morreria. Não, ele quis matar, porque o cara, você vira, o corte que o professor tem no pescoço, é que ele não conseguiu ir até o fim, ele só foi fazer isso lá na frente, já em 2016, lá em Pioza. O Patrick, esfaqueia o professor e aí é que vem elementos importantes. Mais para a frente, o Patrick vai falar que ele bebia desde os 10 anos, que ele não se sentia forte o suficiente. Ele fala que ele está cavando a sua cova desde que nasceu. Ele tem frases impactantes, então ele diz que ele bebia desde os 10 anos, que ele não era feliz desde sempre e que ele estava abrindo a sua cova desde que nasceu. Só que os pais parecem que só vão descobrir isso lá quando ele mata a família deles. Ô Patrick, esfaqueia esse professor e aí que vem o tal problema que eu falo. Gente, se você ama seu filho, você vai querer que ele seja a melhor pessoa do mundo, não vai? Não adianta fazer de conta que ele não fez nada. E aqui não é uma crítica aos pais do Patrick porque me condói demais. Eu vou te falar, para mim, a maior vítima de tudo isso é a mãe do Patrick. Por quê? A mãe do Patrick perdeu o irmão que adorava. Por um bom tempo perdeu a família que adorava porque ela era super família com a mãe, com os irmãos. Perdeu o filho, perdeu a sociabilidade, a mulher perdeu os amigos, perdeu... Essa mãe do Patrick é uma pessoa que está em prisão perpétua. Então, eu vou falar com muita delicadeza isso aqui porque a gente tem que se espelhar às vezes na história dos outros para ver se nós não estamos errando igual. O Patrick foi passado a mão na cabeça do Patrick. Ele esfaqueou um cara, ele quase matou esse professor. Mas não significa que por causa... Ah, mas ele não queria matar. Era brincadeira de menino. Não, não é brincadeira de menino. Ele queria matar, é que ele não soube fazer. Patrick, ele não fica... Assim, tem desde coisas do tipo, ele não vai algemado para... Lá para a Febem deles, para a Fundação Casa lá do Pará. Ele não... Ele fica nada ali, vai embora, eles mandam o menino para a Paraíba e ninguém mais falar disso. Não é assim que a gente vai conseguir entender. Esse menino tinha que estar fazendo terapia, psiquiatria, tinha que sim ter pagado a conta dele. Porque só pagando a conta que às vezes a gente vai entender que ela é cara. Não é? A lei e Deus são os dois censuradores que impedem muita gente de matar. Muita gente porque acredita em Deus e quer a coisa eterna e a outra que é a lei que sabe que se for pego vai passar para a cadeia. Ninguém quer para a cadeia. Então, não existe vida paralela e não existe outra possibilidade de a gente saber como seria o destino. Mas, que essa passada de pano e essa passada de mão na cabeça do Patrick confirma para ele um poder que ele sabia que tinha, pelo poder financeiro inclusive, vai culminar em muita coisa lá na frente. Não tem dúvida. É a construção do seu assassino, é a construção do personagem. Então, assim, se você tem aí em casa um problema com o seu filho, não adianta botar embaixo do tapete. tem que fazer encarar. Você só tem um jeito de fazer o seu filho ser gente. É encarando os problemas que causa. Entendeu? Que os pais do Patrick vão fazer na história do Pioce. Eles não passam mais a mão, mas lá atrás fizeram. O Patrick vai então morar na Paraíba e já tem aqui construções de frustração dele. Segundo o tio, segundo muitas pessoas, ele sempre quis ser jogador de futebol. Os pais não incentivavam o sonho do filho, ele pedia para ir para Peneiras, pedia para vir para outros estados, para atentar times de futebol. Parece que ele era um bom jogador dentro do menino que joga pelada. Não significa que ele seria honrão. E ele nunca teve essa garantia de incentivo. Os pais queriam que ele fosse médico ou advogado. Não adianta, a pessoa quer ser uma... Deixa o menino se frustrar. Vai lá, tem desses jogadores de futebol, te doutor do apoio, vida, mas se você não tiver o talento para isso, eu não vou conseguir comprar um time de futebol para te colocar, né? Aí já seria demais. Aí não dá. Ou também tem pai que pode fazer isso. Sei lá. Bom, o Patrick, então, vai morar em João Pessoa e começa, estuda lá e começa, aparece fazer faculdade de Direito, inclusive. Quando ele faz lá a sua idade maior, de 20 anos, se eu não me engano, ele tem um lapso, uma vontade, uma girada e fala, chega, eu vou fazer o que eu quero. Vivia uma vida muito boa, um apartamentão de uma pessoa com as irmãs, que tratavam ele como o menino da feduguinha, meu filhinho, mas são irmãs que foram muito legais com ele lá no Ipiós, porque fizeram ele encarar também os problemas, isso é bom, mas ele era tratado como o menino da família, o netinho mais gatinho, o irmão mais adorado, o bisuguinho do papai, o bisuguinho da mamãe, e assim ele foi, até que uma hora ele se rebela, ninguém entende nada, que ele simplesmente pega, vende o carro que o pai tinha dado para ele e fala, vou para a Europa. E até um ponto antes de ir para a Europa, existem informações que passeiam ali pelo documentário e que sempre reverberam muito, que é a sexualidade do Patrick. Se o Patrick é gay ou não, para nós nada vai mudar na estrutura do personagem. O que eu já aprendi é que psicopatas eles se moldam a favor do que eles quiserem fazer. Então se ele precisar encantar uma mulher para conseguir alguma coisa que ele quer, ele vai encantar. Se ele precisar encantar um homem, ele vai encantar. Claro que ele tem as suas preferências sexuais. Nenhum amigo sabe o que ele é. Por quê? Segundo os amigos que vão aparecer no documentário, ele não tinha nunca, ele nunca apareceu com uma namorada. O tio fala que ele tinha namoradinhas, os amigos dizem que ele não tinha. perdão para o Valframa, nessas horas eu acredito mais nos amigos, porque são os amigos que vêm a gente na balada, bebendo, até com os amigos. Pai e mãe não sabem quantas pessoas você pegou na noite, só você sabe seus amigos. Então, se os amigos relatam que ele nunca, e o Patrick é muito bonito, então ele chamava muita atenção, muitas meninas iam para cima dele, ele rejeitava todas. Se os meninos que foram para cima deles ele rejeitou, não sabemos. o fato é que parece que a parte sexual para o Patrick não era importante. Um amigo chega a dizer que ele acha que ele é assexuado, e pode ser, por que não? LGBTQIA+, o A é de assexuado. A pessoa pode não gostar de sexo, gente. Graças a Deus estamos no mundo livre, que façamos o que quisermos fazer, desde que o outro esteja também querendo fazer. Então, essa parte sexual já passei por aqui, claro que vai entrar ao Marvin futuramente, aí a gente vai compreender melhor. Mas, vem o Patrick e resolve ir para a Europa. E ele vai entrar em rotas de colisão, de frustração, algo que parece que ele não tinha tido. Ele era muito novo, é talvez até natural que as pessoas muito novas tenham tido poucas frustrações. O problema é que o que ele passou lá atrás, em Altamira, lhe deu uma possibilidade de ser dono do mundo que ele não estaria pronto para frustração. E psicopata não gosta de frustração. e psicopata não gosta de esperar o tempo acontecer. Psicopata quer para agora, eu quero agora. Não, minha filha, tem que ser famoso, rico, bem sucedido, mas aos 21, eu não estou afim de ser aos 47. Vamos resolver isso? Por isso tem tanto psicopata ser leonatário que fica dando golpe, 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 porque ele quer o dinheiro agora, ele não quer trabalhar. Trabalhar ninguém gosta. E o Patrick resolve então ir para a Europa, ele vai primeiro para Londres. Em Londres, meu filho, tem uma escabapatada na cara, porque é Londres, gato do coração. Aí ele não consegue nada lá em Londres, aí vem com o papo que meu joelhinho machucou, o Liverpool me chamou, chamou mesmo, eu duvido, vai, vamos comigo. Se o Liverpool tivesse chamado, meu filho, você pegava, você ia, sei lá, você voltava, operava o joelho, a cabeça, o pé, a mão, voltava, punha botox, na boca, e ia embora. Não, pegou e falou, tio, o Balfran, ele liga para o Balfran que é o jogador de futebol. Tio, tio, não estou conseguindo mais nada, me manda para que lugar, daí o tio ajuda para ele ir para a Ilha da Madeira, vai para a Ilha da Madeira, que eu amo, paixão Ilha da Madeira, ai que lugar que eu amo. Ele vai para a Ilha da Madeira, e lá ele parece que é um cara que dá uma golpeada nele, psicopata pegando, psicopata fantástico, aí ele dá uma golpeada, pega mil euros, mil e duzentos euros, falando que é assim, ajudar ele a entrar no time, e o cara cai fora com mil e duzentos euros. E o Patrick fica muito nervoso, parece que ele fala assim, eu vou matar esse homem, e o tio manda ele então para a Espanha, para ficar com o Marcos, que já está lá, nesse apartamento, em Madrid, com a Janaína. Parece que a Janaína não curtia muito o Patrick, mas, quando o Patrick chega, todo mundo passa a descurtir ele, porque ele lá na Espanha, ele já não, ele começa a mostrar o que ele era de fato, um menino mimado e um psicopata nativo. Chegando na Espanha, ele encontra o Marcos, o Marcos coloca ele nessa pensão que ele estava, e o Patrick vai lá, ficar num quarto sozinho. Tem vários áudios do Marcos, que eu já tinha até ouvido, pelo Valfran, que ele vai relatando a mudança do Patrick. O Patrick, ele conhecia, que ele achou que ia chegar, não é o Patrick que chega lá. É um menino muito mais folgado, pra você ter uma ideia, a gente fazia cocô e deixava na privada. Olha, eu já ouvi uma pessoa falando isso. Eu falei, mas como assim? A pessoa deixa o cocô na privada e não dá descarga. Ai, porque na minha casa a mamãe falava que ia ver que ia dar descarga. Olha o que as pessoas criam no mundo. O menino sabe dar descarga. Ou ele gosta de afrontar. Tem várias possibilidades. Mas o fato é que ele deixava o cocô pra alguém lá e dar descarga. ele comia e não lavava a louça porque ele era um menino mimado, era um menino muito rico na Paraíba, que não fazia nada na vida e tinha todo um secto pra se organizar. Ele não sabia que louça, se não lavar, não volta pro armário. Ou também sabia, não tava nem aí, né, o trabalho dele, não vim pro mundo pra lavar louça, meu amor. E isso foi incomodando muito o Marcos. O Marcos vai relatando isso pra ir pra uma outra irmã, não para a mãe do Patrick, e também para o Valfran. Por quê? O Valfran resolve voltar a morar na Espanha. E com isso, o Marcos resolve, eles resolvem entre eles, fazer uma... alugar uma casa maior para que todos morassem juntos. O Valfran entraria com metade do aluguel e o Marcos com a outra metade. Tem ali uma certa estranheza no ar, eu vou explicar por quê. quando o Marcos resolve ir para Piós, já estava havendo ali dentro, naquele núcleo familiar, na Espanha, um desentendimento um pouco mais acirrado. A gente não consegue entender o porquê, qual é o ponto de virada do Patrick pra fazer algo tão perverso. Mas, ali já estava estranho entre eles. O Marcos, inclusive, amigos do Marcos contam durante o julgamento do Patrick e que o Marcos desconfiava que a Janaína tivesse um caso com o Patrick. Posso dizer, o psicopata adora fazer essas coisas. O psicopata pode ter jogado elementos pra fazer o Marcos desconfiar da esposa. Um psicopata põe um contra o outro. Uma das grandes armas de um psicopata é fazer eu e você não conversarmos, mas o psicopata conversa com nós dois. É o dividir para conquistar. Se o Marcos chegou a esse pensamento, eu tenho certeza que foi plantado pelo Patrick. Eu tenho certeza. Os pais do Patrick chegam a ir para a Espanha para encontrar o filho porque eles estão muito assustados os pais dele porque o garoto está meio que fora e eles sabem que o menino é capaz, né? A facada que ele deu lá atrás. Podem ter passado o pano, mas nunca fizeram de conta que não sabiam o que aconteceu. Segundo, o Patrick, os pais chegavam a ficar quatro meses sem visitar o Patrick lá em João Pessoa. é isso que eu digo. É deixar muito sozinho uma pessoa que tem pontos como a tia, a outra irmã do Marcos, fala que o Patrick dizia que ouvia vozes e via sempre uma mulher perseguindo ele. Será que ele era um esquizofrênico? Pelo laudo médico feito, não. Pelo laudo, ele é psicopata, não é nem um psicótico. Ele é um psicopata mesmo, segundo o laudo feito lá na Espanha. Mas, de fato, o Patrick e o Marcos e a Janaína começam a se dar pequenas... Por quê? Pequenos atritos. A Janaína, inclusive, o Patrick tinha uma maneira de andar de cueca. Segundo o Valfran, o irmão do Marcos, o outro tio, ele fala que o Patrick sempre andou de cueca, em qualquer lugar. Eu acho desrespeitoso. Gente, não põe limite nas pessoas. Eu não acho bonitinho nem criança andando de cuequinha, porque eu acho que tem problema com o pedófilo para todos os lados. Ah, mas tá calor. Não sei, gente. Na sua casa. Só que eu e você, beleza. Agora, com outras pessoas, jamais. Não deixa seu filho de cuequinha. Aí, o que acontece? A Patrick andando de cueca com 20 anos. Ninguém deu um toque pra ele com 13, que já não é legal? Vamos pegar esses badulagos aí e pôr uns shorts, garoto? Hã? Por favor? É um afronto de alguma maneira, né? Pô, até uma mulher. A dona do apartamento não gostava. E o Patrick também chegava ao cúmulo absurdo de falar para a Janaína que ele odiava a filha mais velha do casal. E uma menina linda. Ele falava que a mulher era feia e que a menina tinha que ser deixada no frio. Tinha um dia muito frio que ele falava deixa ela lá fora. Deixa ela lá. Esquece essa menina. Larga ela. Queria jogar ela do quinto andar do prédio. Falava, verbalizava isso. Imagina a Janaína ouvindo isso. A Janaína demorou até para falar isso para o Marcos. Uf, Patrick, também tinha um ponto que além de ser folgado no lavar roupa, no lavar nananá e pedia lá para a Janaína faz uma janta aí para mim. E a Janaína também fazia. É isso que eu digo, gente. O folgado só é folgado porque alguém vai lá e cobre a folga dele. A mãe falou para mim para eu fazer uma... Eu falei, como é que é? Quem? Eu não faço janta para ele não sair fazer? Eu vou fazer para você por quê? Você está doido? Hein? Menino bom. Passa fora daqui. Sai daqui. E tem pontos que o Patrick diz que os pais do Patrick mandavam dinheiro para o Marcos para cobrir as despesas do Patrick e o Patrick falou que o tio roubou o dinheiro dele e aí ficou naquela... Pegou na minha carteira e não pegou na minha carteira porque parece que o Marcos inclusive estava preocupado porque o Patrick gastava todo o dinheiro em bebida toda noite em fast food e não trabalhava, não fazia nada e sobrava para ele se ele gastasse todo o dinheiro que era para pagar o aluguel dele. Então imagina, se você reorganizar a cena é o seguinte, Patrick, você tem que me pagar o aluguel aqui, me dá essa carteira, tira o dinheiro e fala assim, sei lá como você vai tomar sua cerveja, garoto, vai trabalhar, mas o aluguel tu vai pagar. Pode ter sido isso? Pode. Isso é uma pessoa para o limite. O Patrick já vem com uma outra conversa, ah, ele pegou a minha carteira e tirou o meu dinheiro. Para fazer o quê? Para comer? Filho? Né? É a ausência de... O psicopata não tem responsabilidade, é uma coisa que ele não tem consciência. Como disse muito bem a doutora Ana Beatriz no livro dela. Mentes perversas, né? Mentes perigosas, psicopata, uma coisa... Livro ótimo, da Ana Beatriz, a Manuela, a editora vai colocar aqui. Mentes psicopatas. É um livro ótimo, um livro de capa preta. E o Patrick, inclusive os pais do Patrick chegam a ir para Madrid para visitar o filho e o filho não fala com eles. Ah, mas que eu não mandava um centavo. Bom, mas também ele não teria nem dado a faca, né? É isso que eu digo, a pessoa vai fazendo isso porque ele sabe, ele sabe controlar o outro. Imagina, os pais não te visitavam e você não recebe seus pais. Coisa ridícula. Mas está chegando a hora de dizer adeus. Porque o Marcos resolve ir morar em Piós. O Patrick diz, o Marcos... Aí tem várias versões. O Valfran conta que o Marcos ia levar o Patrick porque o Valfran estaria lá. Porque pelo Marcos ele já tinha encerrado a história. Mas como o Patrick é sobrinho dele, pela irmã que ele ama tanto, por ser família, ele até fala num dos áudios, olha, eu jamais deixaria ele dormir na rua e nem ficar com fome. Mas esse menino precisa de corretivo, esse menino precisa de alguém falando para ele que vai trabalhar. E o Valfran, como era um tio que o Patrick amava demais e tinha um espelhamento até por ser jogador de futebol, parece que quando o Valfran chegasse lá, talvez o Patrick o ouvisse. Não sabemos porque não há realidade paralela. Mas, de fato, o Marcos vai para Piós. Acha uma casa em Piós que é uma cidade bonitinha, um condomínio mais, uma casa legal, dá para você com menos dinheiro viver melhor e perto de Madrid. Tem umas coisas lá que aparecem no documentário que eu achei aquilo tão, tão, tão preconceituoso que eu não vou nem deixar para você assistir. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que apareceram lá de Piós falando o... Ai, ele chegou, o Marcos, chegou aqui sem carro. Já achamos estranho. Como uma pessoa vai vir sem carro? Ai, o que é, senhora? O que é? Ali não é um banho de bilionária, ali é uma classe média. Tá louco? Eu achei tão tonto aquele homem falando daquele jeito. Eu falei, que preconceito mais idiota. Você sabe o quanto ele tem na carteira? Que coisa idiota, porque vamos falar que ele era traficante. A gente vai chegar nesse ponto. Ô, Patrick, então, fica, o Marcos vai para Piós. O Valfran marca a sua passagem para dia 6 de agosto, se eu não me engano. E ele muda a passagem, o Valfran, para final de setembro, para o dia 23 de setembro, porque quando ele marcou a data de agosto, ele percebe que era o aniversário da filha dele, dele, Valfran, lá na Paraíba. Então, ele muda a passagem. Até pergunto para o Valfran, você acha que se você estivesse lá, o crime não teria acontecido? O Valfran acha que não teria acontecido, porque ele respeitava demais o Valfran, e o Valfran talvez já o reorganizar, entendeu? Mudasse um pouco o foco dele. Mas uma outra coisa que eu falei para ele, mas se ele estava tão decidido assim a ter sangue, talvez você fosse mais uma vítima. porque você está, as pessoas pensam muito com as suas próprias cabeças. O Patrick já tinha chegado à conclusão, chegou a hora de eu me mostrar quem sou. O Patrick, o Marcos, a Janaína, as crianças vão para a Piós, e segundo o Patrick, ele ficou esperando o Marcos chegar, para buscar ele, que era combinado, e o Patrick fica muito chateado, porque o Marcos não aparece, ele fica esperando, a mulher dona da casa não queria o Patrick ir lá, lógico, por tudo isso que eu já contei, e aí o Patrick vai embora na segunda ou terça-feira e não fala, não está. Ele vai morar num andar de estudantes, num prédio para estudantes, e ele consegue ir lá uma vaga para dormir num quarto lá com o pessoal, uma república. e o Marcos, inclusive, manda um áudio, falando assim, ah, eu não consegui ir no sábado e domingo porque eu estava trabalhando, fui lá, ele já tinha ido embora, nem deixou um recado, tipo, ah, também meio chato, né, ele que também se vê, porque também assim, o tio não vai, mas também não dá um jeito de ir, ele só foi independente quando foi para matar, antes disso não. Eu acho que tem esse fator aqui, o Patrick, ele deve ter ficado indignado por ter sido deixado para trás, eu acho que tem essa indignação, e esse homem pensa que ele é para me deixar aqui largado? Ah, não, você não vai me deixar largado, ô bobalhão, entendeu? Aí, eles vão para a Pioza e lá eles ficam, eles mudam para a Pioza, acho que em junho, tudo acontece em agosto, e fazia uns dois meses que eles já não estavam mais se vendo. O Valfran, no meio disso, conversa um pouco com o Patrick, eu pergunto, mas assim, ninguém consegue me responder muito, né, o que o Patrick, ficou fazendo, conversando, com quem durante esse período? Ninguém me diz assim, ele falou com quem? Que o Marvin, é uma pergunta que eu faria para ele, que eu vou falar todas as perguntas que eu gostaria de ter feito para ele, na entrevista, que eu não chamo de entrevista, aquilo não é uma entrevista que eu vi, no documentário, desculpa quem fez, não conheço, não sei quem é, não quero falar mal do trabalho de ninguém, mas realmente, ali não é, não dá, não dá, não dá. e o Patrick, fica na sua revoltadinha vida, o Marcos vai para a sua nova casa, viver a paz do Senhor, porque quando um psicopata sai da sua existência, gente, eu sei porque eu já tive uns na minha vida, é aquela coisa que você tira assim, a Samambaia, esse vídeo, que eu adoro esse vídeo, você tira a Samambaia, e a Samambaia faz assim, sai do plástico, é isso, e o Marcos vai estar muito feliz, sem aquele chato, aquele menino. O Patrick, então, fica revoltadinho, o Marcos está lá na vida em pior, o Valfreux está para chegar, só que, tudo isso vai mudar. O Patrick, resolveu, que chegou a hora, de ele se mostrar. Eu tenho certeza, que aquela sede de sangue, que ele fez lá atrás, na Altamira, estava guardada, para o momento correto, que ele ainda descobriu qual era. E o momento correto para ele, era a despedida da família, do Marcos, família dele, lá na Espanha. O Marcos, está, vivendo a sua vida, sem saber o que está sendo preparado para ele. O Patrick, começa a organizar, isso também não tem, na série, dona moça, quem fez aí, essa produtora aí, que fez, essa série do Coisa, pelo amor de Deus, gente, como é que vocês deixam, a premeditação tão de fora, esse cara comprou pá, comprou, aquelas tesouras que corta, aquelas tesouras gigantes, que corta grama, saco de lixo, ele fez toda uma preparação, ele pensou em tudo. Ele só não fez direito, porque ele não conhecia a casa antes, se ele fosse mais inteligente, ele teria feito uma pré-produção, ele teria ido um dia antes, e voltado no dia seguinte. Por quê? Ele pensou, casa, piscina, terra, e não tinha terra, era tudo de cimento, então ele leva a pá para enterrar eles. mas a pá foi usada para outra coisa. Então existe uma preparação do Patrick que não é mostrada no documentário, e eu não entendo por quê, isso é fundamental, inclusive o processo dele. E ele se organiza, vou matar aquela gente ordinária que me largou lá para trás, na cabeça dele, olha, num belo dia. A data, ninguém sabe por que é esse dia. No dia lá, 16 de agosto de 2016, ele chega em Pioz, com duas pizzas na mão. Agora o mais doido, é que essas pizzas vieram de onde? Onde foram compradas essas pizzas? Porque assim, para você chegar até esse condomínio, você vai de ônibus de Madri até um ponto de ônibus, daí você tem que andar dois quilômetros para chegar nesse condomínio onde o Marcos e a Janaína moravam. Ele já chega nesse ônibus com essa pizza, eu fiquei imaginando o horror que devia estar essa pizza, né? E eu não comeria. Ah, mas não mesmo, Deus meia. Ah, que ele comprou ontem, sei lá, que ele pôs, eu não comeria nada, Patrick, você já não estava gostando dele, eu falo assim, aí eu dou um de Ulisses Campos, eu falo, ai, minha mãe de Deus, isso daí está com problema. Aí ele chega com essas duas pizzas e a Janaína leva um susto, inclusive, segundo o próprio Patrick, porque ela não viu o cara há dois meses. E ele vai meio que pra, ai, vem aqui pra fazer as pãs, te amo, te tia. Eles comem a pizza, conversam um pouco. Ali a casa tem uma área externa, né, com uma piscina e tal, e eles nessa mesa. Eu não entendo por que que está tudo bagunçado, a polícia não pergunta, ninguém me explica. Mas esse pátio, quando você abre o portão, você já dá de cara com a piscina, com esse pátio pra entrar pra porta. Esse pátio está todo bagunçado, cadeiras caídas, isso mostraria uma certa luta corporal, ninguém fala disso. Ninguém. Então, não tenho o que te responder. O fato é que quando a Janaína está na cozinha, levando os pratos sujos da pizza, que o Mardito levou, e que inclusive guarda o resto das pizzas dentro do forno, tem até a caixa da pizza que está jogada no chão. Eu não entendo isso, assim. O que é que o Patrick, quando ele vai fazer a reprodução simulada, ele dá um lapso na cabeça dele. Eu não lembro de nada. Como é fácil esquecer o que... Tá bem que ele deixou tudo registrado no WhatsApp. Ele pega o Patrick, pega a tia dele por trás, quando ela está ali, e escasqueteia ela na garganta e tudo, blá, blá, blá. As duas crianças a gente ficam vendo. A menina, ela se defeca inteira, porque ela ainda tinha um pouquinho mais de consistência que o menino. O menino se treme inteiro e se mija. Essa é a palavra que ele usa, inclusive. Nesse momento acontece algo que eu acho o mais perverso de tudo. Começa uma conversa por WhatsApp entre o Patrick, naquele momento do crime, com a mulher morta e os dois meninos mortos, com a mulher esquenta... Ele pega a pá e corta a mulher ao meio. E começa uma conversa por WhatsApp com o Marvin aqui no Brasil, e o João Pessoa, na Paraíba. E a conversa, que a doutora Solange fala muito bem, a sensação que se tem, a doutora Solange é uma excelente promotora, ela olha até com outros olhares. É como se uma conversa não estivesse começando. A sensação que você tem quando você lê, e eu li todos os WhatsApps, é que é uma conversa que chegou já conversando. Então, assim, é como se eu desse um intervalo aqui e daqui a pouco voltasse a falar. É assim, não é que assim, oi, tudo, oi, oi, tá podendo falar? Vamos conversar? Não, já entra no pá. O Patrick entra numa conversa, que é o que foi guardado e registrado, a gente não tem as conversas anteriores. Então, se tudo ficou na moita, no que foi encontrado pela polícia, o que vocês encontraram sobre isso eu falo. Sobre o anterior ninguém me pergunta mesmo, nem mesmo na série, porque a série não pergunta nada para o Marvin. Fica aqui meu convite para o Marvin se ele quiser me dar uma entrevista. Como disse o pai do Marvin, que eu achei muito legal o que ele falou, é importante um debate sobre tudo isso. Ele não nega a participação do filho de... Não a participação, porque ele nega a participação. Ele não nega o conhecimento do filho sobre a história. Mas ele não... Ele gostaria de debater o quanto os videogames, e a gente vai entrar lá na frente. Então o Patrick começa a conversar com o Marvin por WhatsApp. E não é que assim, é... Parece que tem até chamada de vídeo, se eu não me engano, no meio disso tudo. Ele manda selfie, o Patrick manda selfie com os corpos atrás esquartejados. Gente, você... Olha, eu já vi corpo esquartejado foto, mas eu vi assim, no ML, já tal. Eu nunca vi no local de... Já vi no local de... Mas o local de crime, ele é horroroso. Ele é horroroso, no esquartejamento principalmente. Esse caroto viu o Marvin essas fotos de todos os corpos esquartejados. E ainda, o... 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 O Patrick e o Marvin entram numa história de conversa. Te quero, te amo. Ai, fica aí com medo de como você me vê depois de tudo isso. Eu praticamente estou feliz que você continua me amando, cara. É uma coisa muito, muito de paixão. Inclusive, uma coisa que eu já ponho aqui, que muita gente fala, ah, eles tinham caso, não tinham caso. Ah, não me interessa se eles tinham caso, não tinham caso. De fato, existia uma relação afetiva muito próxima. Uma relação amorosa não precisa de sexo para ela existir. Você precisa de intimidade. E isso os dois tinham. Que é o que faltou perguntar na entrevista. Faltou perguntar no documentário que está na HBO Max. Não existem perguntas que eu não entendo. Se não puderam ser feitas, se não puderam, significa que foi combinado. Entrevista combinada numa entrevista. Se foi feita, se foram feitas as perguntas e não entraram na edição, a editora tem que ser mandada embora. Porque não pode. O editor não botar esse tipo de coisa. Se a pergunta foi feita e depois sei que lá alguém vai falar é melhor tirar, né? Está muito longo. Essa pessoa que fez isso também tem que parar de brincar de audiovisual. Então, assim, perguntas que eu vou colocar daqui a pouco que não foram feitas são óbvias que deveriam ser feitas. Mas dentro dessa conversa os dois começam ali a papiar e o Patrick a mandar imagem, vídeo, isso, aquilo e a contar tudo como ele foi fazendo dali ao longo da matança da família. E aí entra num ponto importante que quando começam as conversas o Patrick já tinha matado a tia e as duas crianças. Já tinha esquartejado a tia e já tinha tacado as crianças no saco. Já estava pondo o saco. E ele fala que é muito difícil limpar sangue, que ele teve que limpar tudo, que ele está exausto, que ele teve que trabalhar demais. Claro, o cara nunca trabalhou na vida, aquilo para ele é trabalho, né? Que ele trabalhou muito, que ele merece, ele está merecendo descansos, que ele está super cansado, ele matou... Você não sabe o trabalho de matar três pessoas, gente. saco. Ele fala ainda assim, e esse menino me irritou porque ele ficava assim mijando, ô menino idiota, nem correr, correu. Ai, olha esse Patrick. E esse Marvin que ficou recebendo essas notícias. E ele conta que está esperando o tio chegar. E ele ainda fala, bom, a gorda da minha tia, porque ele chama a mulher de gorda ainda, Janaína, meu tio pelo menos é mais mago, porque essa gorda aqui me deu muito trabalho. E ele fala, essa meu tio, essa viada aí do meu tio, essa bichona que não chega nunca, saco, está atrasado, tem mais compromisso para fazer, tem que matar ele embora, gente, coisa insuportável. Aí o Patrick começa a fazer pesquisas na internet para ver como é a decomposição de um corpo, quanto tempo demora, porque aí você tem na conversa uma orquestração ali, é indiscutível, é interpretação de texto, é leitura, porque fica muito, não, ele só, ele estava com medo, medo, o que? O garoto está na Paraíba, está na Espanha? Está doido? Ai, o Marvin achou que era um videogame, que videogame? O que é isso, menino? Videogame, está louco? É vida? Bom, aí o Patrick e o Marvin vão se orquestrando para a chegada do Marcos. Você tem que estar forte, você tem que estar descansado, porque senão ele pode reverter, ele pode te pegar. Aí o Patrick fala, ai, vou comer, estou com fome, olha, eu mereço comer, depois vou fazer um sanduíche de atum, que eu vi que tem atum aqui. saco, esse homem não chega, estou com fome. Ainda vai ter que limpar tudo, ai, esse homem, viu, que inferno. E o Marvin fica, ele fica acordado, ele fica muito kkkkk, hahahaha, hehehe, o Marvin fica rindo. Aliás, ele fica rindo a entrevista inteira. Ele, inclusive, diz que ele tem aquela coisa que existe mesmo, que pessoas que ficam nervosas no nervosismo dão risada ou sorriem demais. Ele sorriu a entrevista inteira. é aflitivo. Você está assistindo aqui, é aflitivo. Aquele menino sorrindo o tempo inteiro mostrando os dentes, falando de morte. Não dá. Aí, o Patrick, quando o tio chega, o Patrick dá uma moitada no tio, ele tinha limpado uma parte, mas tem sangue em tudo que é lugar naquele lugar. O Patrick chega, o Marcos chega, o Patrick dá uma conversada, o Patrick deixa o tio na frente, ele vai por trás e mata o tio olhando no olho dele. e ali faz o serviço final. Aí, ele e o Marcos ficam conversando. Ou seja, a morte do tio foi quase online. Só faltou ele fazer um vídeo chamado para assistir aí. Vai. Só para membros. Só faltou ele falar isso. O Marcos morre, esfaqueado, totalmente, e lá eles ficam. Ele guarda todos os corpos no saco e ele conta, eu pensei em levar os sacos para enterrar num lugar qualquer de Madrid. o menino lá, o Marvin, fala, não, não faz isso, é mais trabalho, uma coisa assim. Ele fala, mas vai começar a cheirar. Aí o Marvin manda um negócio super interessante, um link, quanto tempo demora para o corpo começar a feder. Ele tem um mês, então é bom que um mês, você está em tempo de correr. Então tem uma orquestração de todos os lados ali que fica um passapano para o Marvin nesse documentário. Mas a gente vai falar do documentário daqui a pouco. Eu vou deixando pistas, o Patrick vai embora e vai embora inclusive com o celular do Marcos. O Marcos está morto, mas ninguém sabe, junto com a Janaína e com os filhos. O Patrick mantém o Marcos vivo pelo celular. O Valfran, porque uma das coisas que mais chama a atenção é que os corpos vão ser descobertos só dia 18 de setembro, um mês depois. E eu pergunto para o Valfran, mas vocês não sei como, vocês estão tão unidos, ninguém achou estranho, sumiu um mês. só perguntei. Ele explica que ele mandava a mensagem para o Marcos, falando, Marcos, eu estou chegando, tal dia, me liga. E dava leitura, dava lido, mas não tinha resposta. A única resposta que o... Então, quando ele vê que o irmão está lendo, fala, pô, que sacanagem meu irmão não responder. Ligava, não atendia, então eles tentavam o contato, mas ele já estava tudo bem, talvez o Marcos estivesse trabalhando, sei lá. Ninguém imaginou que eles estavam esquartejados dentro de saco, né? Só uma coisinha, antes, olha. Olha isso aqui, toma uma água. Acabou a água, eu não repus. Olha que bonitinho. Está aqui na nossa loja, a loja oficial do canal. Tem o squeeze, tem caneta, caneta ainda não, tem caderno, tem camiseta, tem poster que você pode escrever o que você quiser no poster. Sabe aquele que eu tenho no estúdio, o crime de serra? Tem poster, tem tudo, está maravilhoso. Mas o Valfran ficou nesse contato com o irmão, tentando o contato com o irmão. Em meio de estudo, o Patrick manda para o corretor, o dono da casa, negociando o pagamento do aluguel, porque ele sabia que se ele não pagasse o aluguel, o cara ia bater na casa. Ele fala, olha, você me segura até o dia 30? Isso já em setembro. Olha, você me segura até o dia 30 de setembro que eu tive uns problemas com o pagamento? Ele estava querendo ter mais uns dias, né? Ele sabia quantos mais dias tivessem menos possibilidade de ele ser pego? Dia nenhum, porque esse crime seria descoberto. O que foi surpresa foi o Marvin. O corretor de Marvin falou, não, não dá, você tem que pagar até o dia 5, então cai fora, tal. Ele fica, tá bom, vou tentar, obrigado, tal. Ele ficava conversando com o corretor por mensagem. No dia 18 de setembro, os vizinhos já não aguentavam mais o cheiro de carniça, que é exatamente esse cheiro. eles chamam o proprietário da casa que vai lá e entra, porque os caras, de repente eles foram embora, os vizinhos falam, não ouço mais as crianças brincando, tá um cheiro de carniça. Será que de repente eles foram embora, estragou carne na geladeira, alguma coisa assim? Quando eles abrem a porta, encontram aquele show de horror. E ali começa uma das melhores investigações que eu já vi. e rápida, precisa, focada, correta, sem histeria, sem se vender a ansiedade de ninguém e fazendo o seu trabalho correto. A investigação vai começar e com ela vão chegar até o Patrick. O ponto de partida da investigação foi o seguinte, tem quatro pessoas aqui, quem são essas pessoas? Tem quatro sacos aqui, são quatro pessoas? É uma pessoa desmembrada em vários? Esses sacos são levados para o IML e lá são constatados que é o corpo de uma mulher, de um homem e de duas crianças. Opa, deve ser a família que morava aqui, que inclusive bate com os documentos que eu encontrei de quatro pessoas, uma mulher, um homem e duas crianças, brasileiros. Agora, quem tinha tanto ódio para fazer algo dessa magnitude com alguém? A polícia vai fechando as linhas de investigação, mas uma delas é de que o Marcos poderia ser brasileiro, aí vem todo aquele preconceito que ninguém tem vergonha de falar. Tem uma mulher, uma mulher alborguete, que ela fica assim, por que essa paz pode ser tráfico de dragas? Porque isso é muito comum no Brasil e na Bolívia, eles cartam as cabeças das pessoas, eles primeiro que eu falo assim, minha senhora, vamos comer calma aqui, porque assim, não é assim, tá? Ninguém fica andando pelo Brasil aqui com cabeça na calçada. Ainda é uma estranheza um corpo ser degulado. A senhora não venha falar do meu país, tá? Eu gosto muito do seu, não fale assim do meu. Mas assim, quem é? Quem é? O que ela entende? De geopolítica? Tá louca? E essa paranoia foi tomando um corpo e foi tomando um corpo de investigação pela imprensa local. As pessoas já determinavam que o Marcos era um traficante e que era... Ah, então deve ser só um traficante matando um traficante. E não era traficante. O Marcos era um trabalhador. Os amigos ficam falar. Não, ele trabalhava o dia inteiro. Coitado, uma coisa que esse cara não tinha nem tempo para ele traficar droga. O Patrick, quando se descobre que descobrem esses corpos, o Valfran, no Brasil, está indo lavar o carro e um cara que conhecia ele, que sabia que estava indo para o Espanhol, falou, você já viu isso daqui? Uma noticiazinha desse tamanho no jornal. Ele fala o quê? Família de brasileiro encontrada morta em Pioce, na Espanha. Ele falou... E ele vê a foto da casa. Quando ele chega no computador dele, ele vai ver as fotos que o irmão tinha mandado à casa. Era a casa. E ele entra em desespero. Ele falou, é o meu irmão. Para contar para a mãe. Para contar para a mãe da Janaína. Ah, coitado. Eles vão, então, seguindo a toada e o Valfran, tentando descobrir se eram os irmãos ou não. E a polícia, inclusive, querendo saber se era aquela família de fato ou não, porque ela tinha tido, inclusive, a informação de que o Marcos tinha conversado com o corretor no dia 30 de setembro, sendo que tinha um ponto importante. Para os legistas mostravam que aquele tipo de estado dos corpos, ele tinha que ter morrido, eles tinham que ter morrido um mês antes. e batia certinho com um ponto que eles recebiam um pão todo dia na casa. Acharia isso em que fantástico. O cara abre a portinha assim de um armarinho externo e joga o pão. O padeiro conta que no dia 16 de agosto ele deixou o pão. No dia 17, ele foi colocar outro ponto, tinha um pão amanhecido. Que eles não pegaram mais pão. Pararam de pegar pão. Então você via que o cara tinha, inclusive, a Janaína tinha aberto a porta para esse cara entregar as coisas. Ou no dia 15, uma coisa assim. E no dia 16, que ele deixa o pão, eles já não pegaram pão. Então foi naquele período que ele teria matado, a família teria sido morta. Mas o Marcos tinha conversado no dia 30 de setembro com o corretor. Mas por texto, eles falam, ou eles estão mantendo ele vivo, ou ele está vivo. e não é ele no saco. É feito, o Valfran vai do Brasil para a Espanha e faz o teste de DNA e confirma que todos aqueles quatro corpos são ligados ao mesmo sangue dele. Então aquele é o irmão dele. Inclusive o do irmão, acho que o DNA é mais forte. A Janaína não, porque a Janaína, claro, ele não tem o DNA da Janaína. Não sei se alguém deve ter levado um DNA da família da Janaína. Mas acho que as crianças mostravam o DNA dela, sei lá. Mas o fato é que o Valfran é que consegue confirmar que o corpo que está lá do Max, ou seja, o Max foi mantido vivo. Daí eles descobrem, no meio disso tudo, que tinha mais um elemento da família ali pela Espanha chamado Patrick, que tinha ido embora para o Brasil porque quando se descobriu que a família dele tinha morrido, o Patrick foi com muito medo dos agiotas virem atrás dele. Porque o Patrick já constrói uma história de que o tio dele tinha muitas dívidas e que os agiotas estavam atrás dele. Então, a irmã, inclusive, do Patrick, ela manda uma passagem para ir embora agora para o Brasil. Saia daí, menino. E o Patrick vai para a Paraíba com detalhes importantes. Antes do Valfran ir para a Espanha para fazer os exames, que já se sabia, eles já tinham consciência de que era a família deles, o Patrick chega em João Pessoa não vai dar um beijo na avó. A família estava em toda empolgorosa. Eles chegam e ficam ai, estou cansado. Ficou dentro do quarto dele e a família deu uma passadinha de um dorme, coração dorme, você está doido. E o Patrick vai evitando encontrar as pessoas. Mas quem vai dormir com o Patrick lá para fazer companhia Patrick triste? Patrick, chatea, chatea. O Marvin? O Marvin dorme com o Patrick na casa dele. mas isso daí está lá no documentário também. Se o Marvin dorme com ele no casa, por que ele vai dormir, menino? Sobre o que eles conversaram? Isso que são as perguntas que eu vou fazer do Marvin. E o Patrick vai ficando a vida dele dentro do normal, esquecendo que é tudo anormal, que os tios dele morreram, que os primos dele morreram de uma forma brutal. O Patrick começa a sair, vai para as festas, bebe, cai. É divertido até porque o Marvin fica falando do Patrick bebendo e caindo que dava muita vergonha para ele. Eu falei, nossa, não vergonha de ter conversado com ele por WhatsApp enquanto ele matava, ninguém tem. Agora, a vergonha do menino, mas está muito esquisito. E eu vou falar daqui a pouco. bom, o fato é que o Patrick ele viveu à distância da família. Só que a polícia lá na Espanha, para onde já estava indo o Valfran, a polícia lá na Espanha já tinha certeza de que quem tinha matado era o Patrick. E por quê? Porque o Patrick dá um depoimento na Polícia Federal em São Paulo. a manda do pai porque o pai falou, bicho, você não fez nada, você vai lá e você vai conversar. O pai e a irmã que a irmã é advogada e tal. O Patrick vai até lá e ele dá, inclusive, o exame de DNA dele, ele permite. E ele fica meio nervoso. Depois ele fala, não sei por que eu deixei fazer aquilo. A Rana falou, a Rana é a irmã dele. A irmã dele falou, ah, mas você não tem nada de problema nenhum, vai constatar que não é você. Esse material foi enviado para a Espanha. Lá na Espanha eles começam a fechar porque eles descobrem que o Patrick, no dia 16, 17 de agosto de 2016, estava em piós por conta das herbes dos celulares. E que num determinado momento, inclusive, ele começa a falar por WhatsApp no período que estariam sendo feitas as mortes. O celular do Patrick. Então o Patrick está em piós. O Patrick falou que não via os tios há dois meses para a Polícia Federal. Quando é feito o exame de DNA, que tinha DNA em vários lugares, nos sacos, DNA do Patrick ficou em 500 mil lugares. Por quê? Menino, não entende de crime, assim como os produtores da série que fizeram sobre ele também não. Então, bom para a polícia porque assim ele deixou um monte de rastro. Ele deixou lá DNA em tudo que é lugar, o DNA dele deu match, o celular dele deu match, match metizado está, Patrick, do coração. Eles descobrem as compras das coisas, das pazes e tudo mais que isso não é mostrado no documentário, eu entendo isso. E o que acontece? O Patrick é colocado pela polícia da Espanha como o principal suspeito e na verdade com a investigação finalizada. Tem que ter sido ele. Só não sabemos se ele estava sozinho uma vez que ele estava conversando por dados móveis, como eles chamam que são os WhatsApps da vida, em determinados momentos. Com quem ele falava enquanto ele matava? A polícia já sabia que ele conversava com alguém, só não sabia com quem. E óbvio que o celular do Patrick fez um beijo, não tem celular, o celular morreu. Ah, joguei fora o celular, coisa chata. Eu tinha um novo cartão de memória, tinha tudo, né? Não tinha mais, não tinha mais registro para poder ser visto. Pelo menos era o que o Patrick achava que não tinha registro, porque sempre ficam rastros, né? As pessoas sempre deixam rastros. O Patrick, então, a irmã e o pai do Patrick saem uma matéria fantástica, contando tudo isso. É uma hecatombe dentro da família. O pai do Patrick olha para o filho e fala, você vai ter que resolver isso como homem. E que bom que esse pai fez isso. O Patrick, então, resolve se entregar. Tem um amigo do Patrick, inclusive, que vai, na noite anterior da entrada que ele vai se entregar, joga videogame com ele, o Patrick confirma, conta que foi ele que fez mesmo tudo, e ele mostra, inclusive, a roupa que ele vai chegar. O Patrick, ele escolheu a roupa para chegar. Chegou todo de preto, com uma jaqueta caramelo, um óculos escuros, um tênis branco. Ele é muito alto, bonitão, então chamava, desceu. Tem esse narcisismo, óbvio, do psicopata, já que eu fui pego, que eu me transformo na grande sabelibilidade. E ele consegue fazer isso. Você tem que ver, quando ele chegar na Espanha, a polícia conversando com ele, como se, assim, ele parece que ele está vendo, assim, ah, esse é o meu novo carro, o meu Rolls Royce. Você fala assim, gente, menino, ele não tem, é, assim, impressionante a frieza dele. É um registro de um psicopata sendo preso. O Patrick, e ali parecia que estava se findando tudo, mas ia começar uma nova história com um personagem que já passeava por ali e que tinha deixado tudo guardadinho no seu celular. Um belo dia, uma menina recebe por WhatsApp de um outro amigo um monte de print e ela começa a olhar, era horrível, eram as fotos, os vídeos da família sendo mortas, as selfies do Patrick tirando foto em selfie tudo do coiso e um monte de prints de WhatsApps, assim, de conversas. E esse menino fala para essa moça, se acontecer alguma coisa comigo, você tem as provas de tudo. É um tal de Vitor, esse rapaz. Essa garota fica transtornada, ela conta, acho que o nome dela é Jordana, está também no documentário, ela conta que ela ficou transtornada, que ela vomitou, que ela tinha uma prova para fazer e não conseguia fazer, ela só chorava, ela ficou, porque lógico, ela é humana, então você vê aquela degradação de uma família, você se toca porque você tem a empatia, você tem a tal da consciência. E ela fala para o cara, você tem que ir na polícia, bicho, está louco. Só que esse cara não manda o WhatsApp só para ela, esse cara manda para um monte de gente e isso começa a circular entre os amigos do Patrick. Então, enquanto está lá o Patrick e tal, o Marvin está por aqui, todo mundo já sabendo que o Patrick conversou com alguém sobre o crime. Eu acho que, pelo que eu entendi, não sabia ainda que era o Marvin. Isso chega, inclusive, na Polícia Federal. A Polícia Federal consegue chegar à origem das mensagens que é esse Victor. E esse Victor conta que ele arrumou o celular do Marvin, inclusive para ficar para ele mesmo, e o Marvin deu o celular para ele. E ele abriu, quando ele baixa o WhatsApp, ele baixa, inclusive, as mensagens antigas do Patrick, do Patrick com o Marvin. E ele lê, curioso, né? Gente, é feio fazer isso, ler as mensagens dos outros, mas ainda bem que ele não. Ele vai ver ali, printa as mensagens, estava tudo guardado, inclusive, no álbum, todas as fotos e vídeos, e ele entrega o Marvin. E o Marvin, então, vai ser descoberto como a pessoa com quem ele conversava, ele, Patrick, durante a morte da família. E ali começou-se a ter uma discussão que eu não consigo entender qual a dificuldade de a gente chegar a um denominador. Mas o que acontece? O Marvin é colocado, muitas vezes, como apenas uma pessoa que recebeu que estava ali. Sim, se o tio também já tivesse morrido. Mas a morte do tio, se não foi orquestrada pelo Marvin, foi ajudada, de algum momento, porque ele começa a falar o que ele tem que fazer, que ele tem que comer, que ele tem que descansar, que ele tem que se ligar, que ele tem que estar forte, ele ri de tudo. Ele não tem participação na morte do tio, pelo menos? Porque a doutora Solange Beretta conta que no Brasil o fato de você saber de um crime não te faz coautor, como a gente acostuma a ver em filme americano. Então, se ele souber, vamos supor, que tivesse morrido tudo, ele tivesse mandado uma mensagem para o Marvin, não é crime no Brasil. Então, o Marvin não contou para ninguém porque ele não quis. Mas tem um ponto aqui fundamental que é a morte do Marcos morte essa que foi quase online para o Marvin. E o Marvin não liga para a polícia, não chama ninguém, não sai gritando na rua, não fala para ele parar. Ele não vira para o Patrick, fala, para, Patrick, deixa de ser louco. Sai daí, menino. Já chamei a polícia. Estou gritando na rua. Para. Sabe? Algo. Fez algo humano. Não, ele fica ainda falando para ele coisas que ele tem que fazer. Então, não sei se é tão discutível e isso não é tão óbvio. Mas, de fato, o que vai acontecer é que o Patrick chega e nos sentar, fala lá na Espanha, vem falar que o Marvin não tem culpa de nada que não tem nada, ele só o ouviu. E aqui, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de perguntar, que eu gostaria de saber que isso não tem na série que está na HBO. Não é culpa da HBO, hein, gente? Essa é uma série produzida lá na Espanha. Elas não perguntam para ele. Por exemplo, quando foi, Marvin, que você conversou pela última vez com o Patrick antes desse dia? Sobre o que vocês conversaram? Quando você, o Patrick, estava no Brasil, você e ele eram bastante próximos como mostram as fotos. E você mesmo diz o quanto que você tinha uma certa idolatria pelo Patrick, porque o Patrick era saradão, era bonitão, era gostosão, era mais velho que você. Vocês conversavam sobre o quê? Alguma vez você teve uma conversa com ele sobre morte? Vocês falaram sobre isso? Tipo os amigos psicopatas que também estão aqui da Aline, que eles conversaram sobre, será que somos psicopatas? Vamos matar para descobrir? E eles matam a menina e descobrem que são. Eles tiveram algum momento, por que eu pergunto isso? Porque existe uma certa... Se você me mandar um WhatsApp no meio da noite me falando que está matando uma pessoa, tenha certeza de que você vai ser presa. Porque eu vou gritar na janela. Entendeu? Eu vou sair gritando, vou ligar para a polícia, vou ligar para a SWOT, vou ligar para o bombeiro, vou ligar para a minha mãe, vou ligar para todo mundo. Eu não vou me deixar. Não vou ficar quieto. Então, você não vai ligar para mim. Agora, o Patrick mandou uma mensagem para o Marvin. Não é nem que o Marvin falou, e aí, cara, como é que está a Espanha? Ele falou, você não sabe a merda que deu, estou fazendo tal coisa. Não, ele, o Patrick, decide que vai falar com o Marvin. Mas como é que ele sabe que tem essa porta aberta com ele? Para falar sobre algo que... Ele não está pedindo receita de um sorvete. Por que o Marvin é a pessoa que veio à cabeça do Patrick? Qual a relação que eles tinham? Eu não estou falando da relação sexual. Também, se tiver, isso não quer dizer nada. O que eu estou falando é da relação íntima sobre o que eles conversavam. Sobre o que eles conversaram depois de tudo. Quando a morte do Patrick, quando a morte ele vai embora, eles conversam sobre o que depois? No dia seguinte? Sobre nada? Eles não se falaram mais. Mas, quando o Patrick chega no Brasil, o Marvin vai dormir na casa do Patrick, segundo eu entendi lá no documentário. Se ele for dormir na casa do Patrick, por que ele vai dormir na casa do Patrick sobre o que eles conversaram? Por que que nas conversas em um grupo, acho que é um grupo de amigos que eles têm, o Marvin age como se ele não soubesse de nada? E por que nas conversas só dos dois, Marvin e Patrick, ele age como se não soubesse de nada? Sabendo, sendo que ele sabe de tudo, tanto que ele guardou tudo no celular. Quem orquestrou o quê? Eu não estou falando do que foi o Marvin, mas, por exemplo, você não precisa sujar a mão para ser dono da morte. A Suzane von Richthofen que o diga. Não é? Quantos psicopatas fazem outras pessoas matarem e ele não suja as mãos? E também não estou dizendo que o Marvin tenha feito essa participação, mas estou dizendo que essa pergunta foi feita para ele que eu saiba não, porque não tem essas respostas no documentário. Então, o documentário é ruim. Por quê? Não se pode não fazer uma pergunta sobre essas com uma pessoa que vai. então fica aqui meu convite para o Marvin se ele quiser dar uma entrevista, mas saiba que eu vou perguntar sobre essas coisas. Não tem como, né? O pai do Marvin levanta na defesa do filho algo que é interessante e que é importante. Até fui há um pouco que eu falei, ah, mas não sabe o que é videogame? Ele fala dos videogames. Se o Marvin vem com essa argumentação, é bem já organizado pelo advogado de defesa. Gente, a gente sabe que faz parte da vida. Que o Marvin, ele era muito imaturo e que ele jogava muito videogame. Ele viu aquilo como um videogame porque ele estava no distanciamento, ele estava aqui, a tela estava ali. E que na cabeça dele, ele tinha que ser leal ao Patrick, porque ele idolatrava o Patrick, porque o Patrick tinha uma personalidade muito forte, porque o Patrick tinha uma personalidade dominadora, porque o Patrick assim me fez, o Patrick assim me faz, o Lelê Patrick, Patrick. Então, a culpa toda do Patrick que me dominou é do videogame que joguei a vida inteira. Então, assim, desculpa, senhores, eu não tenho culpa de nada. Pesseguine que o diga. Caso da família Pesseguine. O doutor Guido Palomba conta que o videogame pode ter feito no Pesseguine aquela idealização maluca. Mas o Pesseguine, o garoto, o Marcelinho, por conta do videogame que ele jogava, foi lá e matou. Então, ele está nessa fantasia. O Marvin não está no exercício da coisa. O Marvin está na passividade de receber uma mensagem. Que é uma mensagem estranha, porque é como se fosse uma continuação de uma conversa. Não perguntam para o Marvin. Marvin, o que você falou a última vez com o Patrick? Sobre o quê? Fala, menino. Falou sobre o quê? Sobre homem, sobre mulher, sobre bola, sobre cuscuz. Ai, adoro cuscuz de camarão. Sobre o quê vocês conversaram? Porque não dá. Então, eu entendo. O pai, inclusive, falou que é um importante debate para se trazer. Eu concordo com ele. Eu acho que, realmente, a cultura do videogame, não importa se cem milhões de pessoas assistem e não fazem nada. Mas, se uma fizer, pode ser uma grande tragédia. Então, a cultura do videogame, ela tem que, realmente, se entender. Eu não jogo, então, não tem nem como conversar sobre isso. Mas, quem joga, que devia trazer esse debate à tona. Porque, se fosse, for real, esse negócio do Marvin, não dá. O Marvin, inclusive, ele é um menino que ele vem de uma família cuja mãe era uma psiquiatra brilhante, pelo que eu entendi. Ela escreveu um livro que se chama Doutor, meu filho é normal. Por isso que eu fiz essa brincadeira com o Dachewatmo no começo. A mãe do Marvin, ela tinha essa preocupação, só que ela faleceu anos depois que o Marvin nasceu e tal. Nasceu é bom, né? O menino já era adolescente. E ele foi criado por uma madrasta que parece ser muito amorosa com ele. Você vê o sofrimento daquela mulher do que aconteceu com aquele menino que é um filho de fato para ela. Claro que ninguém quer ver o seu filho preso, principalmente um menino que não teria por que ser. Mas, durante as investigações, aqui já no Brasil, o Marvin é preso, ele fica um ano preso. Depois ele é solto com tornozeleira. Durante o depoimento do Marvin, o delegado fala você está arrependido? Se você voltasse atrás, você mudaria tudo? O menino fica eu não mudaria. Você vai ser preso, vida. Se você tiver a chance de voltar lá atrás, você vai continuar sendo preso agora? Não, né? É uma pergunta também um pouco assim, lógico. Ninguém quer ser preso, amor. Não significa que você está com arrependimento humano. Nem estou dizendo o caso do Marvin. Aqui é uma pergunta meio X, né? Porque é lógico que ele está arrependido. Ninguém quer ser preso. O arrependimento talvez não seja da morte. Muitos bandidos se arrependem, não da morte, mas de terem sido pegos. Porque prisão não é gostosa. O Marvin vai preso um ano. Ele fica, estou contando nas eleiras, acho que mais uns três, quatro. E numa canetada de uma juíza, que isso está na entrevista que eu falo com a doutora Solange Beretta, ela argumenta que o Marvin tem que ser inocentado não pelo ato que ele fez, mas porque pela lei, mídia social, não é um meio que você pode matar alguém. Ah, não. Não. Ah, não. Gente, não dá. Gente, né? Fica feio. Aí o caro que o Ministério Público entrou com recurso, que foi acatado na segunda instância e você, e a segunda instância dá uns farabadáveis que na primeira, e fala que o que está acontecendo neste lugar, né? Paraíba ainda é um estado dentro do Brasil, vamos respeitar as normas do Brasil. e parece que agora foi para o STF a pedido da defesa do Marvin, que é lícito, justo e faz parte do jogo. Se ele vai ser julgado ainda por homicídio, não sabemos, porque ainda falta aí o STF agora analisar. por isso que julgamentos demoram tanto tempo, porque com advogado você vai pegando recurso atrás de recurso. Vou finalizando o Marvin para a gente entrar no Patrick. O Marvin hoje tem um canal, ele fala no documentário, achei corajoso de ele falar, um canal, assim, o Ulisses Campos, meu amigo amado, fala uma coisa que eu concordo 100% com ele. Pessoas que foram ligadas a um crime, elas têm que ter no mínimo um respeito social. não me importa mais se ele foi, porque o Marvin fala assim, eu não posso ser julgado o resto da minha vida. Pela lei, você vai ter que cumprir o papel, a pena que ele aplicar e está tudo certo. Socialmente falando, Marvin, vou te contar uma coisa, não existe lei do esquecimento e não existe algo que não tem como. Não é? Foi feito. Não tem como. É algo... Eu queria saber com o Marvin, como é que a sua vida social, hoje? Porque o Marvin, inclusive, depois foi pego com uma menina de menor de idade fazendo sexo no carro, foi aberto um novo inquieto e foi uma confusão também. Então, assim, eu pergunto, como é a sua vida social? Porque, assim, eu, eu, Beto Ribeiro, não ficaria próximo de uma pessoa, eu desculpo, que o Ulisses, que eu adoro, que vocês conhecem, o Carlos. O Carlos e o Ulisses ficaram no chat, no WhatsApp lá, tirando a vida de alguém. Eu me distancio dos dois, eu não quero saber quem pôs a mão no sangue ou quem recebeu o WhatsApp, não quero saber. Eu não quero. Então, fica um pouco aquela coisa, né, a pessoa é um pouco indesejada. Não sei o quanto que essa prisão social é tão terrível quanto a prisão real. O fato é que a gente tem que esperar. Mas o Ulisses Campbell fala que as pessoas ligadas ao crime, elas tinham que ter, pelo menos, um respeito social, e eu concordo com ele, de não querer fazer coisas públicas. Claro que todo mundo tem direito a trabalhar, né, que nem aquilo que eu sempre falo. A pessoa quer ir pra igreja, lá, falar com Deus, pra ver se Deus perdoa o seu pecado, tá tudo certo, mas não vira pastor, né, vida? Não seja a voz de Deus. Senta ali na cadeira, reza, pega tua penitência, vai embora pra casa, quieto, sem chamar a atenção. Não, mas quer chamar a atenção. O Marvin tá com um canal no YouTube. Eu acho que ele é muito corajoso, ainda mais agora com essa série. Não sei se essa série tá bombando muito, mas é um crime que sempre vai bombar. Então, desejo sucesso para o Marvin na sua empreitada youtuberística. Aí, de novo, fica aqui o meu convite pra ele, se ele quiser dar uma entrevista, ele e qualquer outra pessoa, o pai dele. Eu adoraria entrevistar também a mãe do Patrick, e agora a gente conversa do Patrick como é que ele está. Algo incrível é como o Patrick foi fisicamente se tornando parecido com o Marvin. Sempre falo isso. Toda vez que eu vou fazer pesquisa de imagem do Patrick, eu acho que é o Marvin. Claro que mais bonito. O Patrick é um moço muito bonito, mas ele, você olha e fala que é o Marvin. O mesmo óculos, o mesmo jeito, a mesma feição. O Patrick foi se tornando simbioticamente a sua outra metade daquela noite, que, querendo ou não, o Marvin foi, foi com quem ele conversou. E o Patrick foi condenado, interessantemente, a três prisões perpétuas, que podem ser revisadas, acho que daqui, acho que só aos 45 anos ele pode pedir alguma revisão. Entendi direito isso. E o Patrick, ele tem três prisões perpétuas e mais uma prisão de 25 anos pela morte da Janaína. por que da Janaína não foi? Porque talvez não seja consanguíno a ele. Talvez tenha alguma coisa na lei que se você mata um consanguíno é maior a pena. Eu achei boa a pena. E tem uma coisa muito doida, porque o Patrick conversava com o Marvin pelo WhatsApp e falava assim, ah, eu vou ser preso, eu sou um psicopata. Ele fala, eu sou um psicopata, eu vou ser preso, mas eu vou querer ser preso aqui na Espanha, porque lá no Brasil vão me currar 300 horas por dia e vão acender uma vela num lugar específico que você pode imaginar onde que ele quis dizer. E aqui na Espanha não, aqui na Espanha eu vou ficar vendo televisão, jogando futebol e malhando todo dia na cadeia. Foi bem assim, a primeira cadeia que ele ficou, ele levou uns umas varabadavas na cara e aí ele foi para uma outra prisão que é prisão modelo que aí ele acerta. Ele tem, não sei se tem, não sei se ele joga futebol, mas nessa prisão tem quadra de tênis. Gente, eu não quero uma prisão como a do Brasil que é absurda que você é tratado como esgoto, não é isso. Agora tem que ter um respeito social, meu Deus do céu, você não pode um cara que fez aquela morte ficar jogando tênis, né? Mas eu quero que ele não tenha conserto, gente. Ele é psicopata, tem que fazer. A advogada dele até fala, por trás de um crime tem que ter uma história, vem trazer a historinha triste dele lá no julgamento, ai, 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 tá bom, mas o que ele fez, ele tenta dizer que o tio era, roubava, que a Janaína, sei lá, ai, eu gostei da advogada da Janaína, ela falou assim, tudo bem, vamos dizer que o tio roubasse ele, que a Janaína desse xilique, que a criança mordesse o joelho dele, e justifica tudo isso, por que mesmo, hein? A advogada da Janaína lá, é muito boa. O ponto importante que foi, que quem é a primeira pessoa a apontar para o Patrick é a família da Janaína, porque a Janaína falava mal do Patrick, não falava mal, ela falava de angústias que trazia o Patrick por conta da facada de Altamira e tudo mais, e como ele tratava os filhos dela, para a madrasta dela, era a madrasta da Janaína, e o pai da Janaína também sabia, tanto que eles são os primeiros a apontar, foi o Patrick, que deu um problema familiar, porque antes da polícia falar que foi, a família foi em defesa do Patrick, porque achava que o menino não tinha feito nada, né? Aí acabou. O Patrick preso, a família do Patrick, a mãe dele, o Valfran e a mãe voltaram a se falar, voltaram a se perdoar, o pai do Patrick também pediu o perdão que tem que ser pedido, o Patrick, ele é visitado frequentemente pelos pais, e ele pode conversar pelo telefone, com quem ele conversa não sabemos. Fala com a irmã que a irmã contou, mas ele pode conversar com outros amiguinhos, não por WhatsApp, mas será que conversa? Não sabemos, e é um direito deles de privacidade. O fato é que ele não está sozinho no mundo, ele ainda tem, e está certo, os pais agora tem que ir com o filho até o fim mesmo. Lá atrás não conseguiram fazer, mas agora tem que fazer. Não tem, é amor de pai, amor de pai deve ser, amor de pai e amor de mãe, que eu falo amor de pais, na verdade, são amores, não sei, não tem filho, então não posso falar, mas se eu tivesse, me fizesse uma coisa dessas com o meu irmão, inclusive, filho do coração, vai aí, como disse uma mulher que escreveu no comentário, achei ela muito interessante, ela fala, meu filho foi realmente diagnosticado com um psicopata, eu resolvi me afastar dele há 10 anos, eu não falo com ele, eu apenas pari ele, eu não quero mais nada com ele. Está certo, é um psicopata, o que eu vou fazer com esse cara? Não é dele. Apesar de que nasceu o Dado, bom, sei lá, é um problema Dado, não é meu, nem seu, nem de ninguém. Vamos falar da série, da série, modéstia à parte, eu detesto me gabar e eu não me gabo, e eu sempre digo que uma entrevista é boa, não por minha causa, mas por causa do entrevistado, mas a entrevista do Valfran, a entrevista da Solange, são muito mais fortes de informação do que esse documentário inteiro. Esse documentário, feito por uma produtora na Espanha, não fui pesquisar direito dela, porque não me interessou de fato, a sensação que eu tenho é de que foram feitos por pessoas que queriam fazer um caso criminal sem entender de crime. Eu que gosto de crime, eu fiquei bastante incomodado com muito, muito, muita coisa, e até porque eu gosto de muitas séries documentais. Eu fiquei imaginando essa série tendo sido feita pelo pessoal que fez Don't Fuck With Cats, que também está aqui no canal, ou pelos brasileiros, que eu não sei o nome da produtora, parabéns por eles, que fizeram Bandidos na TV, que é aqui, que está na Netflix e que também está aqui no canal. Eu fiquei imaginando esses produtores fazendo essa série. Essa série teria sido mil e duzentas vezes melhor. Não é difícil ser melhor, mas teria sido, com certeza, trezentas mil vezes melhor. Por que eu falo que não é difícil ser melhor? É porque existem lacunas nesse documentário muito ruins para quem já vê True Crime. E True Crime, hoje, é uma coisa que é algo que as pessoas que assistem já sacam se é bom ou se não é. Não estou nem falando de carisma, estou falando de construção, de narrativa. São cinco episódios que poderiam ser quatro. Além desse episódio a mais, que eu não sei porquê, primeiro, vou falar da produção. A produção é ruim. A produção como produção, a luz é ruim, os enquadramentos são péssimos. Tem uma coisa de dramatização com as pessoas reais que é de uma vergonha alheia. Essa sim, uma vergonha alheia que eu não conseguia olhar. Falar, U, passou? Não estou conseguindo ver. É ruim. Pessoas reais não são atores. Eu não gosto de dramatização. Eu acho dramatização uma das coisas mais idiotas que já inventaram na vida e ainda continuam fazendo. E nesse caso, nessa série, ela é muito, mas muito, mas muito, mas muito mal feita. É terrivelmente mal feita. Parece coisa, gente, sabe? Você fala, cara, dinheiro deve ter tido nesse negócio aí, né? Então, assim, a parte técnica é ruim. A parte de... As cenas feitas no Brasil são horrorosas. São assim, nossa, mãe de Deus, olha, quem fez, não dá. São enquadramentos que você olha e você fala, gente, tem um enquadramento, assim, no final, que a câmera está batendo, enquanto está lá a família da Janaína, a câmera está batendo e a bolinha da mesa está balançando. Gente, não se usa um take desse. Não se faz. Tem uma cena que eles querem mostrar que a família voltou a viver apesar do sofrimento, da tristeza, que está o Valfran numa ponta da mesa, a mãe numa outra ponta da mesa e duas pessoas aqui, a irmã do Valfran e uma menina. É a Santa Ceia. Eles fizeram a pior coisa que existe de cena já feita. Você não faz Santa Ceia. Eles tiraram até as cadeiras da frente. É vergonhoso isso. Isso é horrível. Quem faz isso parou de ver cinema quando? Nem cinema dos anos 50 vai fazer isso. É assim, eu dei um grito, não fizeram Santa Ceia. Não se faz. Não se faz Santa Ceia numa cena. Tá? Estamos combinados? É horrível. É feio. Não dá. Uma série com essa que está numa HBO, você espera o nível de produção aqui, né? Aí já não importa mais se ela é licenciada, se ela não é, se foi produzida ou se não foi. A HBO chancelou colocando no seu catálogo. Eu espero aqui. Não dá. Não dá. As entrevistas, como eu já falei ao longo de tudo, não, não... As informações trazidas pelos depoimentos não são boas. não são. Tem umas conversas que são os três, a irmã, a mãe, o Valfrão, os três juntos. Desnecessário aquele tipo de coisa. A madrasta com o pai fica... Quatro capítulos muda e só fala no último capítulo. Você fala, coitada, agora eu entendi essa moça, gente. Quanta informação importante que ela tem? Ela fica do lado do pai, fica cheio... Do lado do pai, não, desculpa. Do lado do marido. Você fala, gente, o que é isso? É uma coisa que assim, eu olhei e falei assim, eles fizeram erros clássicos que não são permitidos há uns 15, 20 anos, mas erros que... São erros, são desnecessários. E o Marvin brilha, né? É a série... Uma coisa você fazer como a Netflix fez brilhantemente é a série da Elis Matsunaga da Boutique Filmes que eles são excelentes. É uma produtora de tirar o chapéu aqui do Brasil. Essa também seria uma produtora incrível se tivesse feito esse documentário. A Boutique fez, por exemplo, o da Globoplay e a Flor de Lys também. Muito, muito, muito boa. Da HBO, aquela da Flor de Lys, que é da HBO com a Discovery, é horrorosa. Uma das piores séries também já feitas, mas ela também era no Passapano e era uma série pela visão da Flor de Lys. Aqui ela tem cenas horrorosas. Da Elis Matsunaga é uma série muito, muito bem feita e você se aceita ver porque está claramente que é pela visão da Elis Matsunaga. é um título péssimo. Aliás, o título é horrível. Chacina de Pioce teria sido melhor. Eu não entendo se o pessoal quer fazer título. Não conte a ninguém. Não conte a ninguém nessa série. Eu não entendo quem quer fazer série do tipo, vou fazer um título enigmático. põe chacina de Pioce. O sobrinho psicopata mata a família. Ponto. Tem que ser direto. Títulos têm que ser diretos, retos. As pessoas têm que ler e saber o que é. Não dá. Não dá. Essa série, eu falo para você, assista, assista porque tem muitas imagens que eu nunca vi. As imagens são interessantes. Tem as imagens do Patrick fazendo a reconstituição, tem as imagens do momento lá, da época do crime, isso é legal. Tem cenas muito boas, não feitas pela produtora, mas de arquivos de imagens encontrados. A série como uma série, ela é ruim. Você vai terminar com muita raiva, porque tem lá uns depoimentos do Marvin que você fica assim, ô... E demoram para contar. Eu sabia toda a história, mas demoram. Eu acho que é só no episódio 4 que contam que o Marvin, que você está vendo falando o tempo inteiro, participou de alguma maneira da época porque ele estava pelo WhatsApp com um amiguinho dele. Eu falo, mas gente, mas não vai contar nada para ninguém até agora? O que é isso? E o Marvin aparecendo muito falante, ele tem muito tique assim, eu entendo porque ele deve ter dado um... Ninguém passa ileso pelo que ele passou. Mas ele fica... Ainda bem que ele conta que ele fica nervoso sorrindo. Quando fica nervoso rir, porque se não, eu achava que ele estava tendo escárnio com as vítimas. Porque ele ri muito, ele fica muito assim. E eu conheço gente que nervosa ficar rindo. e realmente fica... E aparece o Marvin sendo maquiado para dar entrevista. Não se mostra, não pode. Maquiagem? No true crime? Você tem, óbvio que você tem. Isso você não mostra. Passa a menina, corretiva, e fica a pessoa que está ali atrás, não sei quem é que está ali atrás, se é um produtor, fica calma, Marvin, calma. Eu sei que é muito difícil o que você está fazendo. Eu sei, eu sei, Marvin. Estou com você, coração. Ok? Então, não vale. Não sei quem fez, peço desculpas, mais ou menos, porque é o teu trabalho, então... Mas assim, é uma coisa assim, não... A série é nota 2, de 0 a 10 é nota 2. Mas vale para ver as cenas, vale para ver as imagens, se quiser dar um feste, mas pula, gente, fecha o olho na hora das dramatizações, porque elas são terríveis, elas são muito, muito, muito mal feitas. Terrivelmente mal feitas. É algo que... E outra coisa, não vou terminar de falar da série. Gente, essa série vem para o Brasil, ou do HBO, pelo amor de Deus, por que você não me compra a base língua? A série está assim, eu estou falando em português, tem uma dublagem em espanhol mais alta, e tem a legenda em português, que é a tradução da dublagem. Então, além de estar cheio de erros de português, mas um monte, mas não vou nem entrar em ortografia, ortografia, não vou entrar, deve ter vírgula até entre sujeito e verbo. Além de ter um monte de erro de português, na legenda, ainda é mal traduzido da dublagem. Então, eles falam, por exemplo, ele fala, cara, eu falei, cara, não faz isso. É traduzido pela dublagem, tio, não faz nada, assim. Aí ele fala, a tradução está assim, na legenda, ô tio, faz isso não, tio. Eu falo, quem é tio aí? Ele não é tio de ninguém? Não, ele está falando, cara, ô cara, eu não sei espanhol, sei um pouquinho. Então, você fica tendo prestar atenção na dublagem, porque a legenda é tão porcaria, que a legenda é tão ruim, então eu fico tendo prestar atenção na dublagem, porque a tradução é tão ruim, que afeta o entendimento da história. como que a HBO não me compra a base limpa e tira essa dublagem para o Brasil? Ué, você só comprou, vamos combinar a HBO, você só comprou essa série, porque é um caso que impacta o Brasil. Nem sei se essa série está no resto das HBOs do mundo, mas no Brasil está com motivos óbvios, né? E pela qualidade da série, eu entendi a Netflix não ter comprado, a Globoplay não ter comprado, eu realmente fiquei impressionado como pode um caso como esse, tão importante, tão cheio de material, ter sido tão produzido de maneira tão equivocada, com edição equivocada, com passapano bonito para tudo que é a vida inteira, do, 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 até um pouquinho do Patrick, tá? Então, assiste, assiste, assiste para ver as imagens, mas se não quiser não assiste também. Eu não assinaria a HBO para ver essa série, isso não vale a pena, não, não vale a pena você gastar um dinheiro para ver essa série, aí é bobagem, se você tiver, não tem nada para fazer, começou a chover, assiste. Agora, ai, não tenho, fiquei com vontade de ver, ah, pagar? Não, é que eu já assino, se não, não é bobagem. Bom, pessoal, é isso, eu fico tão triste quando acabo com, mas não é acabar com o trabalho, não vou mais ficar com culpa, a culpa fica, por favor, não deixe de se inscrever com o Tico, se você assistiu a série, me conta aí, o que você achou da série? Muita gente que eu coloquei um negocinho que eu estava assistindo a série já no segundo episódio, depois no Instagram, na comunidade do YouTube, já apontando que a série era ruim, mas um monte de gente que acertou também, então assim, eu acho que não é só a minha visão, se você assistiu, conta para mim o que você achou. É isso, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ganhar, sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, deve ter algum making-off, se puder seja mesmo, se puder está tudo certo, mas assiste ao making-off até o final. Um beijo e até daqui a pouco. Quando ele percebe que o tio, eu vou fazer assim porque ele começou a ficar vermelho na minha testa, saco de calor, é 16, é 16, é o piorso? Procure aí para mim, por favor. É, às vezes eu confundo 16 com 18, eu estou falando 16, eu acho que a cena de piorso é 2018, eu acho que já é o julgamento dele. Eu sei que 17 de agosto é o dia que ele teria saído. Foi em chacina de piorso? 2016. Ai, estou certo, 2016. Um ponto para os meninos. Estou fazendo assim porque o Dércio ficou do meu lado tem um pouco de alergia, então deve ter entrado pelo aqui. Você não precisa sujar a mão para ser o dono da morte, você não precisa sujar, eu vou voltar. mhm. Sim.